São sete quilômetros de ciclovias que estão sendo sinalizados pela Prefeitura de Linhares durante toda esta semana. O projeto Via Centro pretende interligar o centro da cidade a diversos bairros, um trajeto que poderá ser feito com poucos minutos de pedalada. Durante esta sexta-feira, os operários fizeram a limpeza da pista que, em seguida, vai recebendo a pintura e a instalação de tachões. O Via Centro contempla os bairros Aviso, Centro, Shell, Araçá, Conceição, Juparanã, Interlagos e Novo Horizonte. O projeto custou mais de R$ 700 mil dos cofres da Prefeitura.